Já começou a festa do Divino Pai Eterno. São esperados cerca de 5 milhões de fiéis durante os 10 dias de evento. E uma turma de ciclistas se prepara para, neste sábado, ir em rumo à Trindade. É o Pedal da Fé, que está na sua nona edição. É uma tradição aqui dos canedentes e do povo goiano de ir até a Trindade, fazer a Romaria, agradecer ao Divino Pai Eterno, fazer novos pedidos e tal, agradecer aos pedidos realizados. Então, é uma tradição, seja de a pé, de carro de boi, de uma forma ou de outra. E aqui, no Iniciador Canedo, a bike é um meio de transporte muito utilizado, principalmente para a prática esportiva. Então, aqui em Canedo, tem uma grande turma que gosta de pedalar. E lá em 2012, na época que eu estava trabalhando na diretoria de esportes, teve um grupo de pessoas que foi lá me procurar pedindo apoio para estar indo pedalando para a Trindade. Só que eles queriam ir pelo caminho convencional, aqui do Canedo para a Trindade, que é 50 quilômetros de asfalto. E naquele ano, nós marcamos, fomos, eram 15 pessoas, no final das contas, só seis que conseguiram ir no pedal. Então, fomos para a Trindade, chegamos lá, assistimos à missa e voltamos para o Senador Canedo. E dali em diante, o Pedal da Fé só foi crescendo. Cada ano, devido a toda a estrutura que a gente oferece, é um diferencial em relação a outros eventos. A gente oferece estrutura desde a saída aqui, até a chegada em Trindade e o retorno dos ciclistas. A gente oferece transporte, ônibus para os ciclistas e um caminhão para trazer as bicicletas. Este ano, o Pedal da Fé estourou o número de vagas. É o recorde com 175 ciclistas. E por isso, o processo de inscrição teve que ser encerrado de forma antecipada. Já tem a busca de esportistas querendo se inscrever para a décima edição. Quem vai no evento uma vez, ele não quer ficar de fora. Então, foi só aumentando. A última edição, foi em 2019, foi 100 ciclistas. 2020 e 2021 não fizemos, respeitando a pandemia. Então, não aconteceu. Então, nós estamos retornando. Então, os 100 de 2019 estão todos inscritos novamente. E aí, os novatos que vão conhecendo, ouvindo falar do Pedal, vêm participar e querem participar também. Esse ano, nós colocamos aberto para todo, nós colocamos as inscrições abril, dia 1º de fevereiro. Quando foi dia 10 de abril, nós encerramos as inscrições. Então, há dois meses atrás, nós encerramos as inscrições, para você ter ideia. E por que a gente limitou? Devido à estrutura que a gente oferece. Para a gente não perder o controle, mas nós planejamos esse ano justamente para 150. Aumentou 25 a mais, mas a gente está vendo que vai dar conta que a estrutura que a gente conseguiu vai oferecer suporte para todo esse pessoal e, com fé no Divino Pai Eterno, vamos chegar e voltar sal e salvo. Além de senador Canedo, terão participantes de outras localidades, como Brasília, Rio Verde, Caldazinha e Anápolis. A turma vai passar pelo mesmo trajeto dos carros de boi, totalizando 120 quilômetros. A programação seguirá todo o planejamento, com previsão de 10 horas de percurso. Então, o nosso está previsto para a turma sair 5 da manhã. Antes, vai ser servido um café reforçado. Então, essa dinâmica que nós usamos nas últimas edições, deu certo e a gente está mantendo. Não tem almoço. Por quê? Porque senão pesa muito no estômago do ciclista, aí a pedalada não rende. Então, não tem almoço. Mas, porém, lanche é à vontade. Então, nós planejamos 4 refeições durante todo esse percurso. Então, nós vamos sair de senador Canedo, vamos visitar a Aparecida de Goiânia. Dali, nós vamos para a cidade de Zorlândia, lá no distrito de Nova Fátima. Dali, nós vamos passar na cidade de Aragoiânia, em Abadia de Goiás, até Trindade. Nós fazemos, como eu disse, os caminhos dos carros de boi. Então, os carreiros que vêm nesse lado sul aqui, pessoal de Bela Vista, dessa cidade de Pires do Rio, nós vamos encontrar com eles, possivelmente, nós vamos encontrar com eles nesse percurso. O Pedal da Fé tem um propósito não só para o esporte e a religião. Um dos objetivos dos ciclistas é trazer um legado social para senador Canedo. Nós fazemos uma campanha de arrecadação de alimentos, onde nós ajudamos a Vila São Cotolengo, que é lá em Trindade. Então, nós fazemos toda uma campanha aqui na cidade, através dos atletas, do comércio. E aí, a gente consegue arrecadar. E, graças a Deus, só tem aumentado também essa parte, essa campanha. Tanto é que, na última edição, nós conseguimos duas toneladas e meia de alimentos. Aí, nós levamos para São Cotolengo, e esse ano, temos já quase garantido quase duas toneladas de alimentos que vamos levar amanhã lá para a Vila. Para quem faz, do que para quem recebe. Então, a gente sempre tem sido abençoado, em todas as ações nossas. Acho que, com certeza, muito se vem dessa boa ação que a gente oferece. A gente tem um pouco mais de vida. A gente tem um pouco mais de vida. A gente tem um pouco mais de vida. A gente tem um pouco mais de vida.